Música O mais bem sucedido grupo instrumental brasileiro, ativo desde os anos 80. Assim, por mais de três décadas de bagagem e a mesma formação dos últimos 12 anos, o Cama de Gato faz mais uma de suas apresentações memoráveis, desta vez no palco do Instrumental Sesc Brasil. Mauro Cenise no sax e flauta, Jota Moraes, piano, Pascoal Meirelles na bateria, André Neiva no baixo elétrico, percussão de Mingo Araújo. Música Então vamos tentar mostrar um pouquinho desse leque do grupo que já teve o Rick Pantoja como teclado, Arthur Maia e há 18 anos é essa formação. Então agora nós vamos tocar uma música do Arthur Maia, que foi contrabaixista durante 12 anos do grupo. Então o choro chama-se exatamente Cama de Gato. Música 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 sonoros, que deveriam ir além da tradicional formação baixo, bateria, piano e instrumentos de sopro. Era a entrada perfeita para a entrada de um quinto elemento na banda, o percussionista Mingo Araújo. Música 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 Abre! 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 Dio! Olha só! Abre! 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 Segura, militação! Segura, sacaio! 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 Maraca tudo! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal